E fala galera do Youtube, aqui é o Broguina, se vocês vão gostar mais do vídeo do Youtube Hoje galera, nós vamos fazer um vlog de quem tem que acertar, desviar de 5 almofadas, tem que desviar Nossa, e quem perder, vai ter que comer uma coisa, que eu nem to pensando na direita, vem isso daqui ó Na minha mordida, vem isso daqui ó É uma cebola Ai, que nojo Vamos ver quem ganha nesse desafio, eu vs Beatriz Deixa eu mostrar ela Primeiro vlog do canal com ela Vamos nessa maluca Vai Bia, vai Gente, estou ferrada A Bia vai ter que desviar primeiro Ai galera, foi mal A Bia vai ter que desviar primeiro Fica aqui que você tem que jogar Estou ferrada Cinco Fica almofadas Três, dois, um, valendo Uma Duas, três, três, um, valendo A última Quatro Faltar o último, ô tronto. Mano, se eu acertar essa daqui, mano, eu tenho que desviar mais. Eu tenho que desviar de quatro. Não. De cinco. É, mas você desviou de uma. As quatro eu acertei. Pelo menos de uma. Se eu desviar de uma, eu empato com você. Errou uma. Galera, duplou. Acertou uma. Acertou uma. Vai. Duas, três. Só acertou uma. Vai. A mão é fria. Errou. Ela vai perder, mano. Perdeu. Eu desviei de duas, eu vou ser de uma. Cara, agora a Bia que vai comer. Ela vai morder, na verdade. Vamos nessa, galera. A Bia tá ferrada, Bia. Vamos ver a cara dela. Nossa, gente. Cara. Dá uma mordida nesse ano. Eu vou cortar. Galera, eu vou cortar porque depois o senhor falou. Na verdade, cortei. Nossa, galera. Morder, sério que tem que morder. Tem, morder, mano. Não engolir, é morder. Eu vou deixar até uma socolinha pra ela. Eu vou pegar até uma socolinha. Mas depois eu vou escovar os... Não tem. Pode deixar, Gabriel. Pode, pode colocar. Oi, eu pensei que você ia vomitar. Morde esse óleo. Calma aí, calma aí. Galera, esse vídeo merece o like de vocês. Quantos likes? Deixa eu ver 30 mil likes. Vou comer a primeira. Se inscreva. Vou comer a primeira. Morder, não é pra comer. Biotrinho. Ó. Ai. Pronto? Nossa senhora. Segunda rodada. Nós vamos pra segunda rodada, galera. Aje, né? Não pode beber água. Ela vai vomitar. Vai beber água. Ô, louco, Bia. Vai vomitar que você tá vermelha. Vai beber água, Bia. Você tá vermelha. A Bia tá vermelha, galera. Nicole, tive coragem. Ela tá vermelha. Galera, ela se assidou. Galera, agora a Bia vai ter que acertar de novo, amiga. Gente, suave, cara. Mas suave, cara, mas eu quero ver. Você tem que ficar aqui, ó. Pra gravar você. Agora começou, não. Sai da frente da câmera, né? Ah, eu vou ficar aqui, então. Olha, gente. Vai começar o nosso áudio pra mim. Acertou! Acertou, miserável. Aqui, acertou. Eu vou colocar ali. Acerta, acerta. Não, 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 não. Só falta mais duas. Mão é fria, tá? Se eu bater com a mão é fria. Errou. Galera, errou uma. Pelo menos uma. A mão é fria. Se eu acertar com a mão... Errou duas. Acertou. Mano, eu descei de duas. Nossa, galera. Eu tô lascado. Não acertaram. Deixa eu acertar tu. Eu vou acertar tu? Pera aí. Eu vou acertar tão forte, mais tão forte. Aqui vai ser forte. Galera. Três. Pera aí, pera. Só que a mão é louca ali. Oi! Oi! Vai lá ver. Galera, já voltamos. Tão fodido. Galera, já voltamos. Galera, voltamos. Galera, voltamos. Eu fui a mais ferrada de todas. Vamos ver se eu acerto. Eu tenho que comer mais uns pedaços de cebola se eu perder. Ó. Eu já tô achando que eu... Corte! Corte esse vídeo que ela tá fazendo por um. Por que ela tá fazendo isso? Porque nós... Quer ver quem é mais corajoso. Nós quer ver... Por que nós somos trouxas também? É, porque nós somos trouxas também. Vai lá pro lado, vai. Vai lá pro lado, já dá pra gravar. veteranos. Só de um. Bom! É, pegaram a mão aqui. Duas e duas. Nossa, galera, eu tô fodido. Vou tentar acertar duas. Não, não. Duas de uma vez não vale. Não, você já foi essa Ai, galera, eu vou comer um ódio Tô lascado Tô lascado, gente Bem lascado Vamos pegar essa colinha já Não, o Gabriel, falta a última A última? Olha ali no chão Ah, mas do mesmo jeito, você desou de três ou de duas Já ganhou, vai Galera Mano Eu vou comer